Muito bem, mudando de assunto agora, atenção você contribuinte, começa no próximo dia 7 o prazo para a declaração do imposto de renda, a famosa mordida do leão. Rogério Antunes, pessoal já pode ir organizando a papelada, a documentação para não deixar a declaração para a última hora, não Rogério? Bom dia. Oi Ivan, bom dia para vocês no estúdio pessoal que acompanha a gente de casa também, pois aí esse ano é para lá de especial, isso porque é a comemoração do centenário do imposto de renda aqui no Brasil. Cem anos da criação do imposto. É interessante lembrar quem deve fazer a declaração neste ano, porque sempre tem aquela alteração de valores e também com relação ao prazo. Sobre o assunto a gente conversou com o delegado-chefe da Receita Federal aqui de Cascavel, Filisberto Luiz Mioto, que também reforçou a questão do prazo para fazer a declaração do imposto de renda. A obrigatoriedade das condições são as mesmas, aquelas pessoas que receberam acima de R$ 28 mil no ano passado, também quem tem imóveis a partir de R$ 300 mil, e também a gente alega, aqui na nossa região tem muitos produtores rurais, aqueles produtores rurais que faturaram acima de R$ 150 mil. O prazo até o último dia de abril, começa agora dia 7 de março até o último dia útil de abril, 29 de abril. É aquele momento de acertar as contas com o leão. E lembrando que quem não fizer isso na prática pode sofrer algumas sanções, inclusive da justiça. Isso porque hoje a Receita Federal do Brasil tem um sistema de cruzamento de dados, então você tem que fazer a declaração do imposto, inclusive, de maneira correta e dentro do prazo, como explica o delegado-chefe. A Receita Federal coloca à disposição do contribuinte todos os dados que ela tem. Pode ser acessado através da senha do E-Governo, que é utilizado para muitas outras coisas, né? Você entra na página da Receita Federal e a Receita Federal vai colocar à disposição do contribuinte todas aquelas informações que nós temos disponíveis. Por exemplo, ter o rendimento, a despesas médicas, investimentos em bolsa de valores, todos esses dados estão disponíveis para o contribuinte. É, a outra novidade aí em relação ao imposto neste ano é em relação ao pagamento de cotas do imposto e também transferência da restituição via PIX. Isso para dar mais agilidade na troca de informações com a Receita Federal. E atenção você também, que não precisa mais sair de casa para fazer aquele pagamento da famosa DARF, né? Que é uma arrecadação também do contribuinte, porque códigos serão enviados e acessados pelos contribuintes e também o código QR Code, código de barra, tendo assim essa facilidade também para fazer todo o pagamento via PIX e, claro, com bastante segurança também. Volto com vocês aí no estúdio.